Ele acabou O cachorro é super obediente Deus olha aí, mulher feia, bebida ruim e carne pior ainda No outro dia dos trabalhadores que vai estar pronta essa linguiça A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior Ô Bruna, por que você está lavando meu tênis? Porque você tem que pagar Ah, vou te pagar não, vou te pagar quanto então? A nota do peixe Ah, do peixe? Ah, vou Você está me valendo, moço Tá achando que você quer de gasto? Não, não Vou dar do real Não, não vale não Então qual que você quer? A nota do peixe, que eu te falei As motos que voam Os acidentes no meio da cruzilhada Parou, mãe agora Eu te falei de carro Arruando O meu entretenimento danço Olha só Nossa senhora Misericúrdia Atenção, estão prontos? 1, 2, 3 1, 2, 3 E os movimentos são friamente descalculados. Quase que a árvore cai, se não fosse a aranha, se não fosse a aranha, a árvore tinha caído. Babão, traz dois reais de pão doce, miséria e credo. Isso aqui é um feijão, isso aqui era frango com batata. Mas se botar na churrasqueira, serve com carvão, até a borracha da minha panela derreteu. E agora, Giovanni? Começado, começado, começado. Começado, começado. Olha a vergonha que as meninas me causam cacaca. Moço, boa noite, tudo bem? Uma pergunta. Nesse restaurante vem você no cardápio? Eu estou sentindo uma treta. Se acha que eu me penso? Se acha que eu me penso? Se acha que eu me penso? Não, tem um beijão. Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Oké! Elisato, vem, vem, vem Vem, vem Caçou, me traga outra garra Pra dizer beijo eu vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Caçou a minha vida agora Tá de puta cabeça Já tentei mais nada, faz com que eu esqueça Quer a praticidade de uma máquina de cartão sem precisar investir nada? O Infinity Tap é a solução revolucionária Ô Morra, responde aqui pra mim, por favor Por acaso, por acaso, sim Você me trocaria por outra mulher? Não, jamais, nunca Isso é fácil E por um Fusca? Sim, por você Que ano? Aí eu fui comprar coquinha E era R$3,50 Aquela lá de café Ela falou É funcionário? Eu falei, show Eu tenho desconto R$3,20 Aí ela falou Pode arredondar? Eu falei, pode Aqui, aqui R$4,00 Que testreza Cagão, sem exceção Eu quero ver você andar até ali E o fogão sem tropicar Que é isso? Marche, soldado Tá aí marchando, morrinha É pra andar direito Tá larga, viu, amiga? Dá uma carreira, boneca Tá, mesmo que o bujão de vovó Que é esse vestido Com aquelas roupinhas de bujão Ai, Deus Echamos a nossa papita fresca Ah, pra sofrer Ai, não sei o que agora Que não é que vai me cair Ai, eu Estava ruim Agua parece que piorou Eita 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 E o Oreo, que ouviu o carro do óleo passando e achou que o rapaz do carro tava chamando ele. Não é Oreo não, é óleo que ele tá falando. Olha lá, não é óleo não, é óleo. Tava desgraçado, vai? Tava desgraçado, p'veolo. tá pra lá, é óleo que ele tá falando. Tava-se. Tava-se. you think that I'm invisível